Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Feliz aniversário Luiz, muita saúde, muito amor e muita música Um beijo Feliz aniversário meu mestre, muita música e de vez em quando rock and roll Feliz aniversário Luiz, muita paz, muito amor em sua vida, muita luz E que seu brilho nunca se apague Parabéns Feliz aniversário Luiz